Com mais de 700 programas no ar, o Jornal em Foque completa 3 anos trazendo entrevistas, debates e muito conteúdo. Ao longo desse período, centenas de entrevistados mostraram seus pontos de vista e tiraram dúvidas dos nossos internautas e telespectadores. Sempre de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Bocan News. E repris, a partir das 3h da tarde, na TV com Santos. Jornal em Foque. 3 anos de credibilidade e pluralidade de opiniões. Jornal em Foque.